Nós estamos em Roma, acabamos de chegar, tivemos um problema horroroso no aeroporto Porque não sei como, a gente desembarcou via Air Berlin, mas a gente foi parar na parte de bagagem da El Itália Daí até achar nossas malas, demorou tipo umas duas horas Enfim, agora a gente já chegou no apartamento que a gente alugou e o mais legal é que ele tem uma sacada muito incrível Então vamos fazer um tour pelo AP de Roma Ele não fica perto do centro, ele fica em La Rústica e é mais afastada, é tipo uns 20 minutos de trem daqui até o centro de Roma Então vou te mostrar pra vocês a nossa sacadinha super bacana Então vejam só que bela e que gigante, este é só um pedaço dela Tem mais ainda, se a gente dobrar aqui E olha só, mais sacada Mais sacada e mais sacada e ainda não chegamos no fim Agora sim, este é o resto da sacada, mas enfim, muito espaço, bem legal Graças a Deus é um dia lindo e a temperatura aqui está bem melhor do que estava na Alemanha Está mais quentinho e tal E a vista é bem bacana, então já me vejo pegando umas cadeirinhas Sentando na rua, tomar um vinho, aquela coisa toda Agora eu vou mostrar dentro do AP, a decoração não é tão legal quanto a do apartamento de Berlim Mas é um apartamento até bem confortável Aqui eu tenho, e você tem que conseguir um vinho E aí, Betania Estou vendo meus cabelos agora Então agora a gente vai entrar no AP Ok, deixa eu virar aqui Gus está na mesa já tomando um vinho Salute! Salute! Essa é a nossa micro cozinhazinha Tem fogão, tem prato, copo, tem tudo Aí aqui, né, a nossa mesinha de jantar Que agora está tudo foco Ai, não, está embaçado Peraí, Gustavo, tu não está... Agora tu focou, tá Aí pra cá tem um sofá Aqui tem outro sofá Aqui tem uma cama Aqui tem amarinho Aqui é o banheiro O chuveiro tem aquelas coisas de massagem Estou louca para experimentar E pra cá Bom, aqui estão as malas E pra cá fica o quarto Aqui também tem o quarto Aqui com TV Armário, cama, tudo E, né, a vista para a sacada Então é isso Agora a gente vai tentar se encontrar por aqui Vamos procurar a estação de trem que é aqui perto Que é, acho que é o que mais ali abaixo na rua Vamos tentar ir ao centro E... Bom, agora não estou nem mais com fome Porque a pessoa que nos alugou o apartamento Foi muito querida Ela nos recebeu com um... Bom, agora... Cadê a geladeira te mostrar? É o armário A geladeira é o armário Peraí A geladeira realmente é o armário Peraí, gente Então ele nos recebeu com... Ai, vai focar ou não vai focar? Com uma garrafa de vinho Que o Gustavo já abriu E uns doces que a gente já comeu Praticamente tudo Mas era assim Tinha tipo rosquinha Tinha um negócio rechado com Nutella Muito incrível Então... A gente já comeu com a chamarra de fome E realmente a geladeira fica dentro do... Ai, que barulho Dentro do armário Mas então é isso Né? Peraí Peraí Enfim Agora a gente vai Andiamo E depois Mandiare Que te fa bene E que mais? É só que eu sei E... Bom, é isso, pessoal Então, qualquer novidade Eu começo a filmar pra vocês Até mais Olá, agora nós estamos no Coliseu Ah, não dá pra ver Peraí Vem cá, Gustavo A gente tá falando Pois é, o estádio tá inacabado, gente Vai ficar pronto pra Copa? Não sabemos Mas então, ali está o Coliseu Que tá fechado agora A gente não vai conseguir entrar Mas assim, a gente tá muito feliz A gente quer ver se a gente arranja um lugar bacana Pra jantar aqui perto Negas? O lugar... Só lembra que eu sou menor que tu Ah, olá Olá Como é que fala, oi? Tchau 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 Então agora a gente vai tentar Achar um lugar bacana pra jantar Essa fecharia aqui Não dá pra aguentar Pelo amor de Deus Olha o que é isso É pior que quase um Brasil O estádio desse não tá pronto O estádio não tá pronto pra Copa Mas a gente vai procurar um lugar bem legal pra jantar Que a gente consiga ver o Coliseu daqui Mas é muito lindo, sério Ai, peraí, não Virar não, peraí Eu quero filmar Olha que lindo Que belo Mandi a que te fa bene Esperança Esperança Terra nostra Andiamo Então é, a gente tá bem animado A gente conseguiu chatear no metrô Conseguiu chatear no metrô Negas E... Então é isso, né A gente não conseguiu entrar Então não vai dar pra filmar mais nada Só por fora, por enquanto Mas eu muito feliz É tipo assim, é muito legal Assim, tá num lugar Eu também A gente quer ir no Vaticano Rezar pelas nossas almas Meu Deus Todos os nossos pecados Todos os nossos pecados Não, é Não, Deus É uma vida pura Eu também Mas a gente vai rezar por todo mundo E é, então É só muito legal estar aqui A gente pensar Nossa, tudo que já aconteceu Por aqui, sabe E a gente tá nesse lugar Tem essa energia super Enfim, muito feliz Então, quando eu finalmente consegui entrar no Coliseu Que deve ser amanhã Aí eu filmo pra mostrar pra vocês Agora nós estamos aqui na região do Panteão Vamos ver o Panteão? Ó, que lindo E eu não sei exatamente por que as pessoas estão batendo palmas Mas muito legal E tem bastante restaurante aqui ao redor Acho que a gente vai almoçar num desses lugares A comida provavelmente não vai ser das mais baratas Porque é um lugar bem turístico Mas é, vale a pena pra ver O Panteão enquanto a gente almoça Damos um vinhozinho Olha que coisa mais linda É gigantesco O ar aqui dentro é diferente Mais fresco Muito, muito, muito bacana Depois eu quero mostrar pra vocês por fora também Eu acho que a gente vai almoçar por aqui hoje Tentar achar um restaurantezinho com vista bacana Muito, muito legal Olá, agora nós já almoçamos Comi um ravioli Também meia garrafa de vinho E estamos aqui na frente da Fontana de Treve Que tá em reforma Mas é muito bonita mesmo assim Então vamos lá Fontana de Treve A gente agora tá na dúvida se a gente atravessa ali o andame ou não Mas ó que belo Que belo Eu acho que custa uns 6 euros pra atravessar a passarela, né Gus? É Quer pagar uns 6 euros pra atravessar a passarela? Luz na passarela que lá vem ela Eu forno Luz na passarela que lá vem ela A nova loura do tchun Enfim, acho que eu não vou pagar 6 pra atravessar a passarela porque a vista daqui tá bem legal E... A gente tá sob efeito de vinho agora, sabe? É Nem a garrafinha, sabe? Nem a garrafa, mas parece que perdoa 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 Luca, conte mais sobre isso Sim, não Gustavo vai assustar Para, Gustavo Vai assustar o bicho Viu? Ó, viu? Tá, ó Deixou o carão Nos ignorou, Gustavo Gustavo aprende, nos ignorou, acabou, ignorou Ah! Bicho muito louco agora, ele tá em cima do carro Gustavo ele vai nos picar Nos picar não, nos morder É, eu também tô com... Ah! Eu ainda tô... Quem até... Ah! Por que esse zoom? Não Ai! Eu tô frustrada de fazer amizade com animais Me roubou Você que ainda não conhece Leonardo da Vinci Agora ele tá se fazendo Mas daqui a pouco ele gira e vira o carão Tá girando, tá girando, tá girando, tá girando Ó o Leonardo Aí vem o Leonardo Aí vem, cadê o Leonardo? Cadê o Leonardo? Leonardo, Leonardo Passou Tá passando Tá passando, Leonardo Dá o Leonardo, Gustavo Não dá Olha a cara de louco Ai, tá te querendo? Ai, medo Ó a Monalisa Loucura Isso aqui é É, o museu de cera mega tosco que tem aqui na cidade Imagina o vencimento dos adorantes Ai, que loucura Pois é, então a gente não achou um café pra gente sentar e tomar um café e uma... frustrada Mas ok, até mais Ei, que lindeza A gente não achou um lugar pra tomar um café Mas achamos essa lindeza toda e a gente nem tava procurando Que loucura, loucura Então chegamos aqui no Altário de La Pátria Tá bonito, tá bonito Como é que se... Tá bonito, tá bonito Ai, não sei É a dança do... É a dança do que? Machixe Não, não é das do Machixe Tá bonito Ah, agora não lembro Ah, não, não É a dança do Machixe melhor, não Não, é medo É, não Então olha só Que belo Subire, subire Subire, ok, vamos subir Subire, adare Andiamo Ai, muito legal, gente Olha que... Demais Essa vista E não paga nada pra entrar É frio Gente, muito legal Muito, muito, muito legal Por enquanto, uma das coisas que eu acho que eu mais gostei em Roma O que que tu acha, Gus? Ai, Vaticano Tá, não Não, mas hoje o nosso dia foi super bom A gente foi no Vaticano A gente foi no Fontana de Treve A gente veio aqui O que mais que a gente fez? A gente fez muita coisa hoje A gente comeu A gente bebeu A gente brincou com o passarinho A gente brincou com o passarinho Foi tipo assim, muito legal Ainda estamos aqui no Otário de la Patria Mas só, assim Uma coisa que eu gostei bastante Aqui tem uma escadaria muito legal Se quiser trazer teu lanche Comprar um sanduíche pra almoçar Luchar, sei lá E sentar aqui tem uma vista muito bonita Tá batendo um ventinho super agradável Um sozinho gostoso Deixa eu só mostrar pra vocês Ó, então aqui tá a escadaria E olha que bonita a vista da cidade Então tá muito bom aqui Então ali ó, ali tá o Otário de la Patria Tem uma igreja Super bonita também Vale a pena entrar E é isso Traz um sanduíche Não sei se pode trazer vinho Seria desrespeitoso trazer um vinho Pra tomar na escadaria Acho que não, né E fica aqui sentadinho Curtindo Olha a vista maravilhosa do parque Então Só isso, só essa dica Tem um ônibus que passou por lá Que eu quero que a gente passei Ah, o ônibus do futuro de Roma Tá, a gente pode fazer isso Depois que a Júlia chegar Mas é, então fica a dica da escadaria Muito bacana Ah, pega um sorvete, come um sorvete Ah, a gente não comeu sorvete ainda Ah, louca Não, eu vou comer sorvete Antes a gente voltar pra casa hoje de tarde Hoje? Hoje mesmo Porque eu acabei de ver um pessoal Subindo a escadinha com sorvete E já fiquei louca A gente não dá Beijão Ai, gente, olha que coisa linda A gente saiu do Museu Capitoline E agora a gente anda aqui pela ruazinha de trás Do museu, eu acho que é isso E olha que linda a vista Muito linda Uh Que demois Olha isso Uau Muito demais Que bacana Muito, muito, muito Como é que a gente faz pra chegar lá embaixo, hein? Agora não, obrigada Sabe, a gente tem que descobrir como é que a gente faz pra chegar lá embaixo Olha ali Me diz como é que tu te sente vendo fora o Romano, Gustavo Eu queria descer, mas a gente tá com pouca bateria no celular Pouca bateria no celular, preguiça E daí não vai ter como voltar pra casa Pior, isso é verdade Não tem como ver o mapa Vamos fazer isso com o Julio amanhã, então Vamos fazer isso com o Julio amanhã, então